E aí E aí E aí E aí E aí E hoje tem uma luta passa aí a polêmica agora até hoje tem uma luta passa aí entre ela e uma menina aí tô esperando só sair essa E aí E aí E aí E aí E aí Olha Um beijo da mão aqui, ó. Um beijo da mão nova. Olha os braços do Chapo. Fiquei doida. Chegou um beijinho. Põe aí o que? Passa mais. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá desviando da carreira. O bicho virou lutadão, pô. Olha, olha. Nossa. Meu carro, tia. Olha. Meu irmão. A cabeça tá rupando a passagem. Eu venho com esse prêmio aí. Ô, cheiro da pia, Manu. Tá vindo pro Vale, Manu. Ainda. Eu subi e voltei. Isso aí eu tô falando disso. Ah, Manu, tu me dá força, velho. Eu subi, eu não sei. Olha, Manu, tá mandando. Volta mais um. Volta mais um. Volta mais um. Volta mais um. E dá força. E passa dez, passa dez. Ai, filha. Que rapidinho. Vai, vida. Um. Olha. Dois. Três. Vai devagar. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Mais três. Oito. Nove. Isso tem força, viu? Boa. Dez. Boa. Eu sou um homem perto. Só um caçote com uma porra. Caçote. Metade de um metro de caçote. Caçote. Tô chegando lá. Aqui, viu, pai? Agora no supino inclinado. Olha, braço de raça aqui, ó. Raça do futuro da minha. Tá bem, viu? Olha lá. Meu dia. Ó. Ah, meu pai. Então, você tem que sacar o chefe aí pra mostrar pra ele. Já mostrou? Já tá. Já tá gravado. Tá gravado. Tá tudo gravado. Tá gravado. Tá na noite. Tá gravado. Ixi. Ah, pô. Se perde. Se perde. Se perde. Aí tá bom, pai. Cinco e cinco pra iniciar, beleza? Cinco e cinco. Pega abertão e sobe. Que? É, isso. Cinco de cada lado? É, porque tá começando hoje, entendeu? Será que ele fica mais seco de cima? Boa. Devagar. Dois. Bem feito. Três. Quatro. Pega sempre junto. Aí, vai um pouco pra cá. Vai um pouco pra cá. Isso. Tá bom, pai. Dois. Quanto aqui? Oito. Doze. Nove. Dez. Onze. Mais uma. Boa, monstro. Isso aí. Estamos aqui, viu, família? Começou no pack deck. Peitoral. Bora. Abre mais. No final. Vai ser modo segredo. No final você vai desvendar o segredo. Oi? Aqui é até a falha. Aqui é até a falha. Tem que tomar um pré-treino antes, né? Não. Nada de pré. Nada de pré. Já tomou um negócio bom que eu já dei pra ele já. Dá um prézinho aí, Rafa. Pra cá, Rafa. Oi? Dá um prézinho aí. Quer um pré? Porque esse fracote aí não pode tomar. Tem ali. Vai pegar. Tomou só uma desculpação aí. O Ingo tava veio dão, porra. Tava? Vibrado. Mas vai voltar. Vai voltar agora. É isso? Esse aí. Esse mesmo. Nossa, já não bate já. Pode guardar. Pode? Guarda. Aumento o peso agora, beleza? Tem quanto aí? 15. Ó, volta 20. 25. 25, boa. Agora você vai fazer o seguinte. Ó, descansa. Fazer agora 3 de 12, beleza? 3 de 12? É. Deixa um pouquinho. Aí para, descansa. É, isso. Né? Depois volta aí. Tchau. Música. 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 Carregador que eu esqueci, de repente, tô aqui fazendo a barba com o braba. Como é que tá o nome? Tamo junto, Pedro Correa F. Tem o Instagram? Meu Instagram é Pedro Correa F. Meu nome é Pedro e tamo junto aí. E aí, já fiquei bonitão, tá ligado? Do nada, e pra mansão é assim. Do nada acontece essas coisas. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Olá, família. Sabe quem é isso daqui? Adivinha aí. Adivinha quem é? Adivinha quem é? É você? Não, não, não. É você? Não, não. É você? É ele. Era, né? É não, quem? Meu filho. Esqueça. Alguma coisa mudou. Mudou. Alguma coisa mudou, mudou, mudou. Muita carguizada. Muito o quê? Papa, carguizada. Cuscuz. Pois o papa era bom. Muela. Muita ganha. Foi o trabalho que eu arranjei. Mais pesado do mundo. 255 gramas. Botadinho. E aqui cresça. Tá ligado? Só comendo. Só comendo. Por opção. Opção das mulheres. Não tô com problema nenhum. É. Pega a visão, pega a visão. Zabafou tua carreira solo. Zabafou o galo. Carreira o quê? Carreira solo, né? É. Tamo aqui, viu, família? Começou no pack deck. Peitoral. Bora. Abre mais. No final. Vai ser modo segredo. Moda o segredo. No final você vai desvendar o segredo. Oi? Aqui é até a falha. Tem que tomar um pré-treino antes, né? Não, nada de pré. Nada de pré. Já tomou um negócio bom que eu já dei pra ele já. Dá um prézinho aí, Rastor. É a cara aí. Oi? Dá um prézinho aí. Quer um pré? Porque esse fracote aí não passa mais. Tem ali. Vou pegar. Tomou só uma esculpa só aí. O Ingo tava veio dão, porra. Tava? De prado. Mas vai voltar. Vai voltar agora. É isso? Esse aí. Esse mesmo. Nossa, já. Bate já. Pode guardar. Pode? Guarda. Aumenta o peso agora, beleza? Quem conta aí? Quinze. Bota vinte. Vinte e cinco. Vinte e cinco, boa. Agora você faz o seguinte. Ó, descansa. Fazer agora três de doze, beleza? Três de doze? É. Deixa um pouquinho. Mas aí para e descansa. É, é isso. Né? Depois volta aí. Ah, não vai ganhar pra lua, pois não. Do jeito que eu tô indo aí. O que aconteceu? Parece que eu tô cedo contra, né? Não, eu sou a favor, pô. Eu não sei teu goleiro, né? É. Como é que eu tô cedo contra? Ei, já falei com o Rasta aí, já deixei tudo certo. Ele vai passar o treino, hein? Não, não, não. Semana vai ser com ele. É comigo. Ele vai deixar...